Música 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 Que alegria! Que alegria de vocês aqui! Muito mesmo! Olha, o que eu estava dizendo a vocês agora há pouco sobre histórias, né? Ninguém que está aqui é por acaso, né? A gente se conhece já há algum tempo. Esses caras foram no nosso show. Me lembram muito bem que vocês foram como o pai de vocês. É, Francisco Trato, Minas Gerais. Exatamente. Eles chegaram no nosso Canarim, alguém disse assim, ó, tá uma companhia criando tocantins. E eles estão passando aqui uns que... Eles são fãs de vocês e eu queria dar um show de vocês. E no nosso show vocês também são assim? No nosso show a gente sempre deu procurando a oportunidade. Porque nós, eu e a Bela, tivemos muita oportunidade no início. Daniel, por causa que deu uma oportunidade pra gente. Tintãozinho de Chabela, Jean Jevon. Então, a gente a gente tem uma escola aí. E olha, eu vejo ver esses caras. Tem um grande sucesso que eles estão fazendo aí. Eu fico muito feliz porque é música de qualidade. São pessoas do bem demais que merecem fazer todo o sucesso que está fazendo. Obrigado. É uma honra muito grande pra gente estar aqui. Boa honra pra vocês. Foi uma honra muito grande pra mim. Dois caras que a gente admira muito. É... prazer muito grande pra gente estar aqui no meio dessa gente que a gente admira. A gente gosta de carona também. A gente já tem a história que se segue também, né? Vamos cantar? Vamos cantar. A gente já tem a história de carona também.